O ano de 2016 começou e sabe você qual é a meta do Mark Zuckerberg, chefão do Facebook? Ele quer ter um assistente tipo Jarvis na casa dele. Zuckerberg afirmou isso em uma postagem no perfil dele. Ele vai começar explorando tecnologias que já existem para controlar músicas, luzes, temperatura, etc. Mas depois ele quer que o sistema reconheça os amigos dele na porta, para, por exemplo, permitir a entrada de alguém quando a filha dele precisar de alguma ajuda. Isso seria feito com reconhecimento de voz. Outra resolução de Zuckerberg é aprender mandarim. Para mais curiosidades do mundo da tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.